Eu ouvi falar pela primeira vez das criaturas quiméricas conhecidas como Vastaya, ao aportar nas terras férteis de Ionia. Ali, eu esperava encontrar uma cura para uma enfermidade unicamente pitovense, conhecida como desânimo. Uma mera perturbação na pacata rotina da reluzente e justa cidade do progresso, onde ganho a vida como autor de certo renome. No seio mágico e tranquilo de Ionia, um seio muitas vezes não explorado, eu me aventurei para encontrar algo completamente fora do âmbito dos meus conhecimentos. Algo surpreendente, mágico, belo e aterrorizante. Quando descobri os Vastaya, eu soube que tinha encontrado o que procurava. Meu primeiro encontro com uma criatura Vastaya foi na calada da noite, enquanto ela vasculhava meu acampamento em busca de algo para enfiar a goela abaixo. Ela quase fugiu com medo ao me acordar. Porém, algumas guloseimas e uma suave canção de Ninar, a mim ensinadas por minha mãe, a convenceram de ficar mais um pouco no acampamento. Embora andasse sobre duas pernas como humanos, suas características eram fantásticas, combinação de várias outras criaturas que eu já tinha visto em livros ou em minhas inúmeras viagens. Ela tinha bigodes longos e o nariz pontudo, como o de um gato, escamas de cobra por todo o corpo e a força física de uma fera. Fato que constatei quando ao terminar suas guloseimas, a criatura mergueu sobre sua cabeça com o mesmo esforço que eu faria para constar o nariz e me manteve lá em cima, até ter certeza de que eu não a escondia mais nenhum doce no meu saco de dormir. Pouco depois, a criatura sumiu na escuridão e eu sabia o que precisava fazer. Resolvi estudar mais sobre os Vastaya. A seguir, estão minhas anotações sobre os diversos tipos de Vastaya que encontrei ao longo das minhas viagens pelo misturioso continente. Hum... Se eu fosse especular sobre a origem desses seres, e sendo eu o cavaleiro estudado nas ciências físicas, me considero mais do que apto para tal, eu diria que os Vastaya não são uma espécie única, mas uma classificação taxonômica. Resumindo, embora muitos Vastaya sejam parecidos entre si, as várias tribos e agrupamentos familiares geralmente têm um aspecto físico e agem de formas totalmente distintas. Dias após meu encontro com os Vastaya, eu seguindo o rio Murmurante, próximo ao vilarejo e sabendo que mais deles seriam atraídos pela fonte d'água, descobriu uma tribo completamente diferente. Esses Vastaya tinham rostos peludos e molengas como os de lontras, mas a parte inferior se assemelhava a focas. Depois de tentar, sem sucesso, lhes dar meus óculos como oferenda de paz, muitas das criaturas carregavam sacolas repletas de bugigangas. Talvez eles fossem uma sociedade mercantil, não é mesmo? Eu iniciei uma dança interpretativa, improvisada. Eu venho em paz. Não machucarei vocês. Este bailado em particular força muito o joelho e minhas patelas são absolutamente perfeitas. Minha performance inspirou meus acompanhantes a me acolher e a me servir um jantar morninho, que eu só posso descrever como uma espécie de quase peixe beirando o cru. Embora eu não tenha dito só uma palavra enquanto eu fazia meus rebolados, mais tarde eles me revelaram, depois de me pedirem educadamente para eles passarem uma xícara com pó amarelo que cheirava sal e fogo. Eles falavam a minha língua fluentemente. Seus vários dialetos e colocalismos me eram desconhecidos, mas eu conseguia, com muito pouco esforço, entender exatamente o que eles diziam. Tão faminto por conhecimento quanto eu estive anteriormente por comida, comecei apressadamente a questioná-los sobre a história de sua espécie. Aprendi que a origem dos Vastaya teve início há muito, muito tempo, em um cantinho isolado de Ionia, para onde um grupo de humanos fugiu para escapar dos horrores da Grande Guerra do Vazio. Um assunto sobre o qual já escrevi em inúmeros volumes, todos os quais podem ser encontrados nas melhores livrarias pitovenses por preços mais que razoáveis. Esses refugiados começaram a conviver com uma tribo de criaturas metamorfas inteligentes que tinham grande sintonia com a magia natural de Ionia. As uniões entre esses dois grupos resultou nas criaturas que um dia eu conheceria como Vastaya. Ao longo do tempo, os descendentes dessas uniões ocuparam diversas regiões e formaram diversas formas. Dos humanoides alados de Ionia, ou esporadicamente desmembrados rastejantes das areias de Shurima, ao peixe-boi escamoso de Ferryord, que carrega um eterno desconforto em sua avenção. Meu desejo era ficar e perguntar mais sobre essas espécies de lontras, mas uma das minhas perguntas pareceu ofendê-los gravemente e fui expulso do vilarejo e das boas graças das criaturas sem mais cerimônias. Minha pergunta para o que não quiseram cometer o mesmo erro questionava se a união entre as duas espécies era uma coisa puramente mágica ou mais, digamos, essencialmente física. Semanas se passaram e eu segui me aproveitando de abundâncias de frutas e verduras que havia em Ionia, colhendo-as diretamente do solo e das árvores com a mesma facilidade com que alguém escolhe um item em uma barraca nos mercadores da fronteira. Depois de vários dias perambulando por Ionia, uma espécie de fedor se instalou em mim. Parei, me despi, depois de verificar se eu estava realmente sozinho. Um cavaleiro nunca impõe sua nudez aos outros e adentrei a um lago próximo que cheirava amoras e grama. Foi lá que vi a coisa mais admirável que já vira em toda a minha vida. E ainda que eu viva mil anos, nunca verei nada como aquilo novamente. Bem mais humana do que qualquer vastaia que eu já vira. Esta criatura que banhava-se do lado oposto da margem tinha orelhas e a cauda de uma raposa, mas estava despida. E agora eu serei vago para não ofender os meus leitores, mais jovens ou mais sensíveis. E se assemelhava muito, mas muito mesmo, a uma fêmea humana. Muito. Só consegui vê-la de relance enquanto me banhava ao lago. Eu estava boquiaberto. Enquanto a corrente banhava meu corpo e as guio, eu buscava as palavras certas para cumprimentá-la. Possivelmente, eu me apresentaria como escritor de certo renome, citando alguma das minhas críticas mais efusivas. Ou poderia deleitá-la como uma das inúmeras baladas românticas que eu mesmo compus e memorizei para situações como aquela. Então ouvi um barulho vindo de um arbusto atrás de mim e dei um sobressalto. Virei-me em direção ao som, mas como não havia uma ameaça corajosa o suficiente para se fazer ver, dei as costas e percebi que a gloriosa mulher raposa havia sumido, deixando-me com nada. Além de perguntas, as primeiras notas de ah, meu amor, meu sonho, minha possível companheira de cama, ecoando em minha cabeça e um inconfundível olhar de constrangimento em meu rosto. Acontece que o bardeneiro em quem eu estava determinado a dar uma coça por ter afugentado o amor da minha vida era um mercador de uma vila distante, especializado na venda de fruta de gengibre. Uma suposta iguaria que eu preferi não provar, pois fiquei com medo de não resistir à tentação de esmagar uma bem na fuça sorridente dele. Shai, como ele se chamava, repreendeu-me pelo banho no lago, informando-me que tanto o lago quanto a mulher raposa que às vezes se banhava ali seriam prejudiciais à minha saúde. Eu informei que bisbilhotar homens despidos e enamorados poderia ser bem mais perigoso para ele. E ele só fez rir. Depois que eu me vesti, o mercador concordou em me levar de volta para a civilização e responder alguma das minhas perguntas em troca do meu chapéu. Ele me informou que sua família tem conhecimento da estranha mulher há gerações e que ela, assim como todos os Vastaya, vivem bem mais do que os humanos. Dizem que alguns chegam a viver milhares de anos, enquanto outros dizem que os boatos e lendas talvez sejam até imortais. Foi Shai que me disse o nome pelo qual essas criaturas são chamadas de Ionia. Até então me referi a elas como fantasmas. Até o mercador me zombar da minha nomenclatura, eu voltei e troquei todos os registros de fantasma por Vastaya, por pura empatia cultural. Pois o meu vocabulário só se compara à minha humildade. Caminhamos junto por vários dias. Às vezes ele parava para frejar o ar como um cão de caça faminto. Quando eu pedi para explicar tal comportamento, ele só fazia sorrir e dizer que estava em busca de tesouros. Embora eu achasse essa indiferença um tanto quanto irritante, suas fungadas caninas me trouxeram um pensamento que compartilhei com ele imediatamente. Se os Vastayas vinham do cruzamento entre humanos e ancestrais mutantes, o que aconteceria se esse sangue fosse extremamente diluído ao longo da diáspora reprodutiva? E se digamos, uma pessoa tivesse sangue Vastaya correndo nas veias, mas não o suficiente para assumir uma forma quimérica e animalesca? O que aconteceria nesse caso? Foi então que ele parou de farejar e arregalou os olhos e me olhou em silêncio e disse Bom, eles seriam capazes de mudar de forma, não seriam? Em seguida, o desgraçado se transformou em um porco e desenterrou uma trufa do chão. Por mais chocado que eu estivesse por estar a cara a cara com o metamorfo, o fato de ter conhecido três variedades diferentes em poucos meses era muita sorte. Até mesmo para acadêmico merecedor como eu. Eu não pude deixar de notar, mas o homem porco estava muito abaixo da voluptosa mulher raposa. Seguindo nesse ritmo, a próxima criatura Vastaya que eu encontrasse provavelmente parecia uma barata ambulante. Ainda assim, por enquanto, é hora de seguir em frente. Eu somente abri a porta para pesquisas sobre os Vastaya, e caberá a outro jornalista fazer novas descobertas. Atualmente minha atenção está voltada para outras criaturas de Runeterra, cujas histórias ainda não foram contadas. Aquelas armas sencientes e repugnantes conhecidas como Darkin, as perversas criaturas do vazio, as dissimuladas criaturas das lendas, os Yordos. Essas histórias não devem ser ignoradas, e dou minha palavra de que hei de ser o explorador aventureiro a contá-las. Na verdade, talvez seja o único capaz de fazer tal coisa. Apenas duas semanas após enviar este manuscrito, o Sr. Sant'Angelo embarcou para Ionia em uma viagem não oficial, para, em suas próprias palavras, fazer perguntas à Mulher Raposa, exclusivamente para fingir colher material para uma segunda edição. Várias semanas depois, recebemos uma carta do Sant'Angelo, que dizia, Passei pela terrível infelicidade de ser sequestrado. Os sequestradores suspentam que eu seja um espião pitolvense. Naturalmente, sendo um homem do mundo, com vários talentos intelectuais, atléticos, românticos, tais quais, esta parte foi editada para manter a concisão. Essa acusação muito me insultou. Mesmo assim, eu os convenci a me manter vivo por mais tempo em troca de um resgate. Se vocês puderem me, portanto, mandar alguns minerais preciosos, ou comida, ou armas em quantia condizente com o que vale para vocês como escritor, eu agradeceria muito. Obviamente, vocês decidem quanto gostariam de gastar para me resgatar, mas imagino que, no mínimo, vocês terão que levar a editora a todos os seus investidores à falência. Ainda assim, obviamente será um valor muito bem pago. Depois de recebermos esta nota de resgate, enviamos ao Sr. Sant'Angelo os lucros projetantes do seu novo livro, um punho de trocados e um bolinho estragado. Desde então, não tivemos mais notícias dele.